Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins de CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. Nossa, assim eu vou me apaixonar. Ah, mentirosa. Eu sei quando ela tá mentindo, amor. Que delícia. Ah, ele é o que tava no final do Valorante. Oh, não, calma aí. Você tá me estranhando, bebê. Pelo amor de Deus, nada contra o que você falou aí, mas eu respeito o pai. Você tá jogando o torneio? Porque eu vi. Viu? Nossa, que dar um. Nossa, que gostoso. Fala pra ele que eu tô solteira. Fala pra ele que eu tô solteira. Ele tá solteiro? Ele é solteiro? Ou ele é casado? Eu sou casado, tenho dois filhos, quatro cachorros, dois gatos, dois papagaio, entendeu? Dois ratinhos de berço e um periqueto. Eu tenho namorada. O que ele tem? Ah, que loucura. Nossa! Assim você... Quem é essa... Quem é essa f... Que tá comentando apaixonada? Que isso, cara? Já tô com ciúme. Quem é? Que isso, cara. Vai aparecer o meu canal. Você vai ver aí. Tá muito doido, cara. Nossa, a gente tem coisa em comum. Ixi, chapô, mano. Chapô. Até fechei já as ideias, mano. Cê é louco, tio. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano.